Amém. Livro de Tiago no capítulo 1º a partir do verso 12, diz assim Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Amém. Poder sentar. Irmãos, nós gostaríamos de, nessa oportunidade, aprender mais uma lição e que nós possamos ser capazes, então, pela graça do Espírito de Deus, de aprendermos. Porque se nos reunirmos na presença de Deus, a Escritura diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Não é verdade? A Escritura não diz isso com todas essas letras, mas o que vemos na Bíblia é que todos aqueles que foram à presença de Deus, receberam dele alguma coisa. Então, Deus não despede ninguém de mãos vazias. A Escritura diz, Clama a mim, Responder-te-ei. Chegar-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis, E me achareis. Enfim, Deus está sempre disposto e tem bom grado em nos atender. Mas, às vezes, nós nos desviamos e acabamos não descobrindo quão maravilhoso é conhecer a Deus. A graça de Deus verdadeiramente é melhor que a vida. O Senhor Jesus falou que aqueles que cometem pecado contra Deus, usando um exemplo específico, Ele falou, melhor seria não nascer. Melhor seria não nascer. Nós nascemos e temos o privilégio de conhecer o único Deus vivo e eficaz, no meio de tantos falsos deuses e tanta blasfêmia e até no meio de tanta gente, furtando o nome de Cristo, torcendo a palavra de Deus, no meio dessa verdadeira selva espiritual, aonde pessoas se transformaram naquilo que Pedro profetizou, que os lobos vestidos de ovelha transformariam o povo de Deus em uma massa de manipulação, em um grande negócio. E que negócio! Dá até para comprar fazenda de 60 milhões. Então, no meio dessa profanação e dessas blasfêmias todas, eu, eu imagino que você também, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu conheço o Deus vivo. Aqui, então, o nosso texto diz que o nosso texto diz cada um, no verso 14, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. é a cobiça, é um desejo árduo. Porém, ele começa dizendo que bem-aventurado o que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o que sofre a tentação, quem quer ser tentado? A tentação implica uma série de coisas, umas coisas não muito cômodas. A tentação é quando você está sendo pressionado a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude, está tendo que lutar até contra um próprio sentimento. E cá entre nós, qual a luta mais reída do que lutar contra si mesmo? É mais fácil encarar demônios, que venham os demônios. É mais fácil encarar os adversários, que venham eles. Mas e eu? Como que eu posso vencer a mim mesmo? Se não adianta, que eu não consigo superar, não tem caminho que eu fuja de mim mesmo. Não tem como eu combater a mim mesmo. Essa é a maior luta que todos nós temos para enfrentar. E essa luta, ela gira nesse campo aqui, da tentação. Porém, Tiago está dizendo, bem-aventurado que sofre a tentação. Mas ele diz, porque quando for provado, receberá. Né? Provado aí, quer dizer, for provado e aprovado. Depois de passar com triunfo pela tentação, você pode conferir isso em outras tantas versões bíblicas. Aí ele diz, vai receber a coroa da vida. Não porque foi tentado, mas porque foi tentado, provado e aprovado. Obviamente. Lógico. E outra coisa, aí ele diz, no 14, que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, meu irmão, se você é uma pessoa que não tem cobiças, não tem nada para te tentar. Ah, eu não quero dinheiro. Então, não tem aqui um milhão de dólares. Não, não, eu não gosto de dinheiro. Você nunca será tentado pelo dinheiro. Não, mas com esse dinheiro, você pode comprar uma limousine, pode viajar pelo mundo todo, pode comprar carros de luxo, pode morar em mansões. Não, eu não quero nada disso. Não, não. Então, aquilo nunca vai te tentar. Não, você pode ter todas as mulheres. Essa é uma expressão que o mundo tem, que ela não é real. Não dá para ter todas, irmão. Isso é conversa fiada. Você pode ter todas as mulheres que você quiser. Você, antes de se converter, você cansou de ouvir isso, né? Não, as pessoas, o homem rico, ele tem aos pés dele a mulher que ele quiser. Isso não é bem assim. Mas, você não ouve isso. Não, eu não estou afim de nenhuma mulher, eu não quero nenhuma mulher, então, isso não pode te tentar. Ou seja, se você não tiver alguma cobiça, você não tem como ser tentado. Só que eu tenho uma notícia para você. Você tem em você, querendo ou não, todas as cobiças. Querendo ou não, está aí, Deus te criou e colocou elas dentro de você para te provar, para te tentar. Quem não quer ter uma vida como se diz, sombra e água fresca? Não, eu não quero sombra e água fresca, não. Eu quero é capinar debaixo do sol de meio dia, eu quero calejar as mãos, eu quero é me envolver no meio do capim, na valha, eu gosto é dessa vida, eu não quero saber de sombra e água fresca. Vai contar essa história para outro, né, irmão? Aqui não tem criança. Vai contar para outro. Ou seja, todos nós temos algum tipo de cobiço, o nosso sentimento ele é muito complexo. Aí dizem, não, ah lá, que mulher bonita, que mulher bonita o quê, irmão? Mulher é tudo feia. Como que você vai dizer que mulher é tudo feia? Se lá no Éden, Deus criou a mulher especificamente para agradar o homem, agora você vai dizer que nenhuma mulher te agrada? vai contar essa história para outro, meu irmão, eu já passei dos 25, né? Então, o que que eu estou querendo mostrar? Que a cobiça está dentro de você e dentro de mim. Ela existe. O que que eu tenho que aprender? É dominá-la. Agora, enquanto eu viver todos os meus dias da vida, todo dia um mensageiro das trevas, um vendedor vai bater na minha porta. Toc, toc, toc. O que que você quer comprar hoje? Eu tenho aqui o desejo das belas mulheres, eu tenho aqui a riqueza, o luxo das limousines, eu tenho aqui o não fazer nada, viver de sombra e água fresca. O que que você quer comprar hoje? Aí você diz assim, bate com a porta na cara do vendedor e diz assim, bate embora, eu não quero comprar nada. Tá, tudo bem. Semana que vem eu volto, hein? Você tá entendendo, meu irmão, a piada? Você tá entendendo? O vendedor do diabo, ele vai esperar um dia em que você queira comprar alguma coisa. Você acha que Eva caiu logo no primeiro dia da tentação? Nós podemos até imaginar assim, lá está Eva no Éden, tá, aí o diabo chegou e diz assim, olha lá aquela árvore, tal, 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 comeu e pronto, mas assim, no primeiro dia, desfrutando de tudo aquilo, Deus se manifestando na viração do dia, vindo falar com Eva, ela caiu no primeiro dia de tentação? Alguns podem até acreditar nisso, eu nesse momento, eu sou muito incrédulo com essa situação, que ela caiu, é fato, mas não foi no primeiro dia, eu acho que o vendedor do diabo passou muitas vezes lá querendo vender maçã, você tá entendendo, irmão? Você tá compreendendo a realidade dos fatos? A cobiça estava dentro de Eva, o que que é a cobiça? O que está dentro de todos nós? A Bíblia diz, se você observar lá, é em Gênesis, no capítulo 3, olha como o texto revela algo assim, é interessante, para nós observarmos o sentido das palavras, capítulo 3, diz assim, ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais, então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus sabendo bem o mal, e vendo, olha aí, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, você acha que tudo isso aqui foi um episódio de uns, esse instante, quanto tempo demorou esse diálogo? Esse diálogo demorou o que? 15 segundos? 20 segundos? 30 segundos? Um diálogo desse demorou um minuto? Não, não chegou a um minuto, eu acho que eu não levei nem para ler esse texto aqui, eu não levei um minuto, e é uma narrativa, que é muito mais longa que o diálogo direto de duas pessoas, você acha que Eva caiu por causa desses 30 segundos? Não, meu irmão, o vendedor do diabo, ou melhor, o próprio diabo, né, passou lá muitas vezes, e ele foi insistindo, até que ele foi chamando a atenção de Eva, porque aqui o texto está dizendo, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, então ela já vinha admirando, ela não deu uma olhada assim, virou as costas e foi embora, não, ela ficou olhando, olhando, olhando e se deixando atrair, e ela achava que aquela árvore ia proporcionar a ela alguma coisa que o inimigo tinha soprado, porém não era verdade, aquela árvore não proporcionou nada do que foi dito foi proporcionado quando ela tocou naquela árvore, naquela fruta, nada do que foi dito que ela receberia, ela recebeu, ela não recebeu nada, aqui diz que a árvore era boa, ela vendo que a árvore era boa para dar entendimento, que entendimento ela adquiriu depois da árvore, eu não achei na Bíblia nenhum entendimento que ela tenha adquirido depois de possuir aquela fruta ou aquele símbolo, não sei, não tem entendimento nenhum, mas no coração dela, ela achava que teria, irmão, muitas vezes o nosso coração está nos dizendo uma coisa que não é verdade, por isso, se não me falha a memória, Salomão lá em Provérbios diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá, muitas vezes você deixa desenvolver desejos e sentimentos que vão te destruir, e tem uma coisa que é difícil, nós, eu já passei, todo mundo aqui já se apaixonou, todo mundo já teve 15 anos, todo mundo já teve aqueles sonhos hollywoodianos, todo mundo já se viu na calçada da fama, já se viu, eu também já me vi, eu não nasci desse tamanho, caminhei no mundo e o mundo é cheio de fantasia, quando a gente faz 19 anos, a gente se envergonha de quando teve 15, só do que pensávamos, a gente se envergonha, você já se envergou dos teus pensamentos de 15 anos? Já se envergonha das tuas paixõezinhas de 14, 13 anos? Eu achava que era o meu príncipe encantado, já se envergonhou disso? É assim mesmo, irmão, então, quantas vezes você se viu querendo arrancar de dentro de você um sentimento? Quantas vezes você tentou arrancar, se você pudesse colocar a mão dentro de você e arrancar um sentimento, você faria? Mas você não consegue, não tem jeito, você quer, você procura todos os caminhos, se a farmácia vendesse remédio para isso, você pagaria o preço que fosse, mas lá na tua alma existe um mistério, ninguém chega lá a não ser Deus, nem você, a alma é sua, mas você não tem domínio total sobre ela quando você perde o controle, você não tem o domínio total quando você perde o controle, você pode impedir a tua alma de deixar brotar um sentimento, mas se você não impedir e o sentimento brotar, você não consegue mais arrancar ele de lá, só um milagre. quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? Então, meu irmão, quem não está entendendo é porque ainda não passou por certas experiências, você tem que vigiar, viu que Deus, o que a palavra disse aqui para, sobre Eva? vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ora, mas ela sabia, ela mesmo disse ao diabo, que aqui está no símbolo da serpente, ela mesmo disse que Deus tinha dito que aquilo ali não era para ser tocado, de quem nós podemos lembrar? Davi, o rei, quando se envolveu, se apaixonou por Betseba, a esposa de um dos seus capitães, Davi se apaixonou, ficou louco pelaquela mulher em um dia? Não, não ficou em um dia, amor à primeira vista, nada, Davi conhecia as regras de Deus, ele podia simplesmente ter acabado com aquela história, quando ele sentiu que o sentimento estava brotando e ia dominá-lo, ele podia ter acabado com aquilo ali, ele não se preocupou em acabar no momento, cortar o mal pela raiz, ele deixou o sentimento subir e o envolver, depois que o envolveu, ele se tornou escravo, domina o teu sentimento antes que ele te escravize, Davi, tantas coisas aconteceram com Davi, por exemplo, vamos falar da autoridade dele, a autoridade que Deus deu a ele para estar a serviço dele, aquela mesma autoridade o escravizou, confusão, deixou os seus sentimentos, irmão, conduza, leve os seus sentimentos sempre certo, corretinho, purificados, tem homens de 40 anos que se apaixonam por meninas de 15, ah, da noite para o dia, o camarada vai alimentando uma loucura, vai alimentando uma loucura, depois ele perde o controle, aí todo mundo vai dizer assim, é um safado, é um pilantra, é simplesmente alguém que está precisando de uma libertação, que não soube dominar-se a si mesmo, não soube controlar-se a si mesmo, se deixou fluir, deixou que algumas coisas, porque você sabe que isso é uma realidade, quer ver? Para você entender melhor, vá a Gênesis, viaje lá para a pré-história, Gênesis no capítulo 4, a partir do verso 3, para nós sermos assim rápido, Gênesis 4, verso 3, diz assim, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante e o Senhor disse a Caim por que te iraste e por que descaiu o teu semblante se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás ou seja e ele te dominará né algumas versões bíblicas especificam mais dessa maneira Caim ficou irado porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele mas Deus está dizendo assim se bem fizeres não haverá aceitação para ti ou seja você conhece o caminho do bem mas você não está fazendo o bem mas se tu fizeres o bem que você conhece você vai ter aceitação aí Deus vem dizendo vem dizendo olha se você deixar isso te dominar a ira e o teu semblante descair o que vai acontecer o pecado já está aí a porta ele vai te dominar mas o pecado jaz a porta e outras versões bíblicas vão dizer assim mas cumpre a ti dominado você tem condições de dominar mas se você não tomar cuidado serás dominado irmão você consegue vencer um elefante eu não sei o que passou pela sua cabeça talvez você esteja me perguntando depende qual o tamanho dele perfeito você consegue dominar um elefante o que com um mês dois meses três meses pode deixar que a gente dá um jeito de dominar ele mas e depois que ele tiver com dois anos de idade quem domina uma fera daquela compara os seus sentimentos a isso os seus sentimentos são mais fortes que você os seus sentimentos são como um elefante mas quando ele está crescendo numa direção errada você ainda pode sufocá-lo e colocar ele no lugarzinho dele bonitinho mas se você deixar ele crescer você perde o domínio sobre ele eu conheci aqui mesmo no bairro aqui na vizinhança eu conheci um senhor que quando eu cresci um pouquinho eu perguntei assim a minha mãe comecei a entender um pouco as coisas eu falei assim mãe o fulano ele não tem família não ele não tem pai ele não tem mãe ele não tem irmãos ele não tem filhos aí a minha mãe me contou a seguinte história não ele se apaixonou por uma mulher mas essa mulher não quis nada com ele foi embora para Portugal então ele jurou que ele nunca mais ia deixar que nenhuma mulher entrasse na vida dele e a vida dele agora é só essa aí bebendo cerveja em cada esquina e não quer mais saber de mulher e assim o homem levou a sua vida eu falei desde quando aconteceu isso com ele quando ele tinha 20 anos de idade e agora na época que essa pessoa era vivo ele já estava ali caminhando para 60 anos de idade 40 anos aprisionado por um sentimento provérbios diz assim não dê as tuas forças às mulheres ou seja o que que provérbios está sugerindo que os sentimentos não só de homem para mulher quando ele fala não dê as tuas forças às mulheres meu irmão isso é relativo de tanto de homem para mulher quanto de mulher para homem todos nós temos que ser apaixonados mas controlados pode se apaixonar pela tua esposa faça lua de mel todo dia mas controle esse sentimento senão ele vai te destruir pode controlar qualquer tipo de sentimento que você não tiver controle ele pode acabar contigo eu vou dizer alguma coisa agora não sei alguns podem entender outros podem achar absurdo o seu amor para com Deus tem limite? não não tem limite você está disposto a morrer por Jesus Cristo? então o seu amor por Deus não tem limite mas ele tem controle? tem controle controle tem limite pode não ter se você está disposto a morrer por Cristo teu amor não tem limite para Deus que é o mais precioso que você tem é a sua vida se você está disposto a dá-la pelo testemunho do evangelho limite não tem mas controle tem se não tivesse controle você viraria um verdadeiro louco você não ia querer trabalhar você não ia estudar você ia ser dominado por um sentimento totalmente desenfreado e você não ia pensar em mais nada não ia se concentrar em mais nada não ia fazer mais nada então o seu amor por Deus não tem limite mas tem controle e como tem? tanto tem controle que algumas pessoas de repente estão dizendo assim eu quero morrer por Cristo passou seis meses a pessoa deu as costas para Jesus e não quer mais saber de igreja porque tem controle você tem como dominar agora voltando ao início da nossa história aqui de Tiago ele diz que mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência e depois ele vai dizer que o pecado concebido que a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte ou seja irmão você precisa tomar cuidado com o que você ambiciona porque tudo que você ambicionar entra num campo do seu sentimento eu não sei Deus não me falou que o culto hoje seria culto de trauma não me falou mas ele não tem que me dar satisfação ele tem que operar para nós glorificarmos o nome dele mas Deus não me falou nada de trauma estamos aqui falando daquilo que eu acredito que seja a vontade do Senhor falar então tudo que você ambiciona entra num campo do seu sentimento seu sentimento é um complexo que sei lá quantos compartimentos existem ali que Deus tenha posto eu não sei não tenho a mínima ideia eu sei que é um complexo tremendo então tudo está num daqueles campinhos ali dentro do seu sentimento dentro da sua alma que é infinita então se você ambiciona um cargo no seu emprego pode ser até um cargo na igreja ou um cargo lá no seu emprego e você começa a não ver limites começa a perder o controle desse sentimento daqui a pouco você está fazendo como fazem os políticos como fazem as pessoas do mundo vão para os terreiros de macumba sacrificar para que aquele que está acima dele morra para ele poder ocupar aquele cargo porque o sentimento de poder e posse o dominou a tal ponto que ele se torna um assassino ora não temos na bíblia o primeiro rei de israel rei saúl quando ele soube que davi havia sido ungido rei e que automaticamente ele viu a glória de deus na vida de davi sabia que davi se tornaria rei de israel que que ele falou não rei só eu eu sou absoluto eu sou rei de israel eu e meus filhos e meus netos ficaremos perpetuamente no trono de israel não quero sair do trono não vou dar vaga para davi o que que ele fez pegou todo o poder do reinado dele passou a perseguir davi porque o sentimento de absolutismo de posse domínio e poder o dominou e ele combateu e perdeu as suas forças e se desgastou até suicidar-se sobre a própria espada aqui está dizendo que o havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado então às vezes você quer um luxo às vezes você está meio cansado da vida sei lá mas Deus tem planos a bíblia diz que chegarão os tempos do refrigério meu irmão todos nós passamos por lutas você viu aqui é bem aventurado o homem que sofre a tentação porque quando for aprovado receberá a coroa da vida todos nós passamos por lutas eu já passei por lutas a ponto de sentar no meio fio e querer chorar todas as lágrimas pedir assim Deus me faz chorar para ver se a minha alma é lavada dessa pressão mas eu passei irmão e hoje eu estou do outro lado com o tamborim na mão dizendo só o Senhor é Deus porque Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir então te prepara para a tentação sim mas toma cuidado com a tua concupiscência porque a tentação não pode te derrubar mas a tua concupiscência pode se você ambiciona luxo se você ambiciona se você está numa vida difícil as ofertas vão bater a tua porta e você tem que dizer não tem que observar isso vem do Senhor meu Deus não então não quero quanta gente tem ambição por ser um pastor e nós já pregamos aqui milhões de vezes que nós não conseguimos nos fazer um pastor porque pastor é quando Jesus Cristo se manifesta para nós e diz assim vai cuidar do meu rebanho vai fundar a minha igreja só dessa forma mas a cobiça das pessoas querer aparecer atrás de um púlpito querer usar um terninho uma gravata segurar no microfone querer dar uma de pop estar ter todo mundo reverenciando pagando seu cafezinho seu almoço e trazendo presente as pessoas deixam a concupiscência subir a sua cabeça e aqui está dizendo a concupiscência concebido da luz o pecado o pecado sendo consumado gera morte então é o que você deseja que pode te destruir não o que você não deseja o diabo não pode fazer nada contra ninguém ele usa a cobiça ele usa o desejo que nós temos para nos destruir o diabo tem poder de lançar alguém no inferno não tem ele usa os nossos próprios pés para nos direcionar ao inferno toma cuidado com os teus sentimentos tem gente que cria você já ouviu falar uma palavrinha horripilante só de pensar nessa palavra eu já estremeço ciúme o que é um ciúme? o que é ciúme? que lógica tem o ciúme? eu já vi tanto caso meu irmão você já leu aquele livro? esse último que eu escrevi é meu lar meu campo de guerra onde eu descrevo várias situações aquele livro para mim é tão incrível o sentimento que Deus me deu quando estava escrevendo aquele livro foi que aquele seria o livro mais importante da minha vida e eu olho para aquilo ali eu não entendo porque isso não entendo então tem pessoas por exemplo que se deixam dominar por um sentimento de ciúme uma situação totalmente ilógica a mulher morre de ciúme normalmente as mulheres tem ciúme mas o homem também tem ciúme o homem também e dizem que ciúme de homem meu irmão é mais terrível que qualquer coisa mas é gêneros a parte quando uma pessoa às vezes uma mulher tem ciúme de um marido do seu marido persegue liga para o trabalho confere o celular confere o e-mail quando o marido chega que bota a roupa no cabide ela vai lá enquanto o marido está tomando mas ela tira a roupa do cabide cheira a roupa todinha para ver se não tem cheiro de perfume diferente olha dentro dos bolsos olha para tudo que é canto se vê uma manchinha lá que pareça vermelha já julgou que é batom pronto acabou o teto vai abaixo mas às vezes essa mesma mulher não é capaz de fazer uma comida para o marido não é capaz de lavar uma roupa decentemente mas ela tem um ciúme que não é um sentimento benéfico é uma uma espécie de uma possessão é uma coisa explosiva horripilante diga-se de passagem duas mulheres com mais de 50 anos de idade leram aquele livro duas mulheres em situações diferentes uma no Brasil e uma fora do Brasil leram aquele livro meu lar meu campo de guerra e falaram comigo assim olha incrível este livro duas mulheres duas senhoras com mais de 50 anos fala incrível se eu tivesse lido esse livro quando eu era jovem eu não teria passado por tantas desgraças na minha vida eu ouvi isso de duas mulheres com mais de 50 anos de idade pessoas que hoje já são avós falam assim como eu queria ter lido esse livro é quando eu era mais jovem ainda falou assim eu uma delas ainda falou assim eu certamente ainda estaria casada com meu marido e meus filhos não estariam sofrendo a separação do pai se eu tivesse lido esse livro na minha juventude isso me deixou realmente impressionado enquanto outras pessoas olham o livro e dizem assim não isso aqui é uma agressão isso aqui é uma piada isso aqui é uma blasfêmia isso aqui também tem pessoas que dizem assim eu não me importo Jesus mandou fazer eu fiz está feito e vai rodar a internet a vida inteira aquilo ali então meu irmão se você tem algum tipo de sentimento é isso que o diabo vai usar se ele perceber que aquele teu sentimento escapou do teu domínio ele vem com tudo foi o caso de Saul foi o caso de Caim foi o caso de Eva foi o caso de Davi Davi foi um caso impressionante quando se apaixona por Betseba perde o domínio ele olhou a mulher no terraço tomando banho não sei em que condições como eram as casas naquela época olhou a mulher lá no terraço tomando banho acabou Davi nunca mais dormiu nunca mais dormiu não foi mais capaz de dominar aquele sentimento um homem que era rei que se ele chegasse e dissesse assim lá na cidade olha vê quantas mulheres novas e virgens tem aí pela cidade vê quantas querem vir morar no palácio para se tornarem minha mulher ele não teria lugar para botar tanta mulher mas não o sentimento dele se petrificou naquela que ele não podia nem olhar que dirá tocar aí resultado o sentimento o dominou e por fim ele é obrigado pela situação que se envolveu foi obrigado a mandar que o marido da mulher traiu o marido da mulher botou o marido da mulher lá perante os filisteus para ser morto e o profeta chegou e disse tu assassinaste Urias pela espada dos filisteus por quê? por causa de um sentimento irmão vou te dizer uma coisa se você não aprender a dominar trazer os teus sentimentos debaixo de rédea esquece vida espiritual porque se hoje você está de pé um dia não estará tem que saber se dominar né examine-se a si mesmo quando você sentir você sabe o que é certo e o que é errado quando você sentir que está brotando brotando um brotinho com uma folha de um sentimento para um lado errado você não arranca o broto não você mete o machado lá na raiz e sabe o que isso vai fazer de você? uma árvore verdadeiramente forte sem os parasitas que te destroem hoje você tem sentimentos e esses sentimentos sabe o que vai acontecer? amanhã você vai continuar a tê-los vou te dizer uma coisa você quando tinha 15 20 anos você tinha alguns sentimentos e você pode até pensar que hoje não os tem pois eu vou te afirmar uma coisa os mesmos eu disse os mesmos os mesmos sentimentos que você teve aos 15 16 17 20 anos serão os mesmos sentimentos que você terá até o seu último dia de vida sobre a terra você já viu que algumas pessoas dizem assim aquele velho tarado já escutou essas expressões assim bem grosseiras na sociedade olha lá o cara com 60 anos casando com uma menina de 20 por que que ele não vai procurar uma senhora é um sem vergonha não é sem vergonha nada o corpo envelhece mas os sentimentos não o corpo envelhece isso é conhecimento que só nós temos o corpo envelhece mas os sentimentos não quando você tem ali algo dentro do seu sentimento você tem e um camarada com 100 anos pode se apaixonar por uma menina de 20 isso não faz a mínima diferença a nível de sentimento não faz a mínima diferença e muitas pessoas criticam né são as expressões é o velho tarado cadeia nele morte pra ele pena de morte não as vezes a pessoa está precisando só de aprender a dominar os seus sentimentos tem outras coisas que são até distúrbios físicos que geram certas coisas que médicos conhecem mas é coisa pouco divulgada mas enfim nessa noite já que entramos por este caminho tem alguma coisa no seu sentimento que está te incomodando como um espinho cravado na sua alma tem alguma coisa que você precisa se libertar não fisicamente mas sentimentalmente se tem o Espírito Santo é que vai estar lembrando a você nessa hora sabe por que porque as coisas que acontecem na nossa alma muitas vezes nós não detectamos uma pessoa doente da alma possessa de ciúme que sai seguindo o marido ou o marido que sai seguindo a mulher pelo meio da rua que fica naquela naquele desgaste naquela coisa repilante naquele estresse será que essa pessoa se alguém perguntar para ela você sabia que você está com uma doença com um problema sentimental com um trauma será que ela vai dizer não eu sei muito bem disso não ela não vai saber muitas vezes é assim a pessoa que está doente não percebe que está doente e assim é a questão mas se você tem algo a ser curado nessa noite no campo da sua alma nesse campo espiritual então nesse momento o Espírito Santo está mostrando para você quando nós estivermos orando e nessa noite se você ouvir gritos não se preocupe nem olhe para trás nem olhe para frente deixa quem quiser gritar porque Deus opera de muitas maneiras eu já vi curas de traumas curas de sentimento aonde eu vi uma mulher com 24 anos de idade que gritava no chão como se fosse um bebê de seis meses esse não foi o planejamento dessa noite Jesus não me disse que estaria operando nesse campo mas eu estou vendo que a palavra fluiu para esse campo e como Deus é que vira as páginas é ele quem determina é ele quem faz o script é dele a autoridade é dele o poder é dele ele faz como quer e não tem que dar satisfações porém nós queremos ver Deus operar você sabe que tem pessoas que tem dificuldade de se relacionar com os outros e não percebe que o problema está nela a dificuldade de o relacionamento está nela mas ela não é capaz de detectar tem gente que diz assim quem quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou e ninguém aceita aquela pessoa do jeito que ela é mas ela sempre diz quem quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou porque são pessoas que não entendem que alguma mudança tem que acontecer ao invés das pessoas se aproximarem dela o que é normal as pessoas umas se aproximarem da outra não daquela ali ninguém quer se aproximar você já viu que tem pessoas que quando começam a falar não dá a vez para mais ninguém falar isso é um problema sentimental é necessário haver uma uma cura dentro do sentimento da pessoa e o que gerou essa enfermidade aí meu irmão são muitas coisas nós jamais poderíamos sequer ousar definir as causas dessas coisas você já viu que tem pessoas que tem um comportamento que ela se sente sempre superior a todo mundo às vezes não tem nada às vezes é uma pessoa que para matar a fome é alguém que está lhe dando um prato de comida mas ela tem aquele espírito de soberania isto é um trauma isso é uma situação vamos falar com Deus então nós vamos estar louvando orando buscando na face do Senhor e a pergunta é você quer ser curado você quer realmente ser alcançado por Deus nós vamos louvar tem um louvor bonito que diz há um bálsamo em gileade vai falando com Deus nesta hora vai dizendo Deus se existe em mim algum trauma a necessidade de uma restauração na minha alma opera Deus vamos falando com Deus Deus bendito Deus eterno Deus santo e majestuoso nós glorificamos o teu santo nome ó Pai porque o Senhor é Deus nos céus é Deus na terra o nosso corpo o Senhor conhece nossa alma o nosso espírito também pois somos feituras tuas ó Deus somos obras das tuas mãos Senhor existem aqueles ó Deus que precisam de cura na sua alma porque se gloriam na desgraça dos outros Deus e não percebem que são doentes porque nem mesmo o Senhor jamais se gloriou das destruições que foi obrigado a realizar essa noite Deus vive poderoso vem corrigir os nossos sentimentos para que eles não nos dominem ó Deus verdadeiramente ó poderoso Deus o Senhor é poderoso Deus e a tua palavra penetra a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações quem busca engrandecimento ó Deus o mensageiro de Satanás trará as suas ofertas mas quem busca humildade Senhor tem um encontro marcado com teu espírito deixa descer o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas nessa noite ó grande rei Jeová Senhor Senhor dos exércitos equilíbrio a nossa alma ó Deus dos milagres precisamos de equilíbrio nos sentimentos Senhor restaura nossa alma Deus restaura os nossos sentimentos Deus somos templos do Espírito Santo Senhor equilíbrio ao nosso tabernáculo Deus leva-nos nessa noite a casa do oleiro Senhor não do oleiro que trabalha com barro Senhor mas do oleiro que trabalha com a alma porquanto o Senhor é Deus vinde e tornemos ao Senhor pois Ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e a ligará Deus vai operar Há um balsamo em Gileade Há um são em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Cian Há um médico em Gileade e a remédio em Gileade vem sobre mim restaura a filha de Cian a música vai penetrar na sua alma a unção do Senhor pode vir de muitas maneiras Há uma brisa Há uma brisa Vinde e tornemos ao Senhor pois Ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e a ligará viveremos diante dele Há um balsamo em Gileade Há um são em Gileade Vem sobre mim Vem sobre a filha de Cian Há um médico em Gileade e a remédio em Gileade vem sobre mim restaura a filha de Cian Agora você se coloca nas mãos de Deus Deus pode operar na sua vida mesmo você pode até dizer para Deus Senhor mesmo que eu não reconheça eu quero sair daqui nessa noite com o teu milagre mesmo que eu não reconheça que eu precise dessa cura eu quero sair com ela Deus porque se eu não sair com essa cura Senhor amanhã eu posso morrer enfermo santo 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 adora Deus declara a santidade do Senhor declara a grandeza do Senhor cuidado com os seus objetivos muita gente diz assim eu vou fazer isso para a glória de Deus mas está esperando a sua própria promoção cuidado deixa Deus te curar nessa noite não se eu fizer isso eu vou glorificar a Deus você só glorifica a Deus quando faz o que ele te manda e não o que você quer nessa seara tem tantas coisas que faz as pessoas ficarem confundidas mas os humildes jamais erram o caminho porque Deus resiste aos soberbos dá por em graça aos humildes prepara-te tá chegando tá chegando tá chegando tá envolvendo tá envolvendo tá envolvendo tá chegando tá envolvendo aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Deus vivo, estende a tua mão agora, dentro das mentes. Dentro da alma altiva que não sabe que é altiva. Mas aqui, Senhor, é a casa do oleiro. Aqui é o teu laboratório, Senhor, e somente no laboratório é que conseguimos ver o que não vemos naturalmente. Deixa, Senhor, a tua graça, o teu cetro, o teu toque, passar da dimensão desta carne. Passar da dimensão desses ossos, Deus. Pega esta mente, ó Deus, nas tuas mãos. Esse complexo de inferioridade, Deus. Deixa ele cair por terra nessa noite, Senhor. Esta roupagem, Senhor. De que todo mundo é superior. Deixa cair por terra nessa noite, Senhor. O sentimento, ó Deus, de estabilidade na vida, no mundo e nas finanças. Deixa isso cair por terra nessa noite, Deus. Cura, Deus, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Cura, Deus. Cura, Senhor. Porque o Senhor precisa de obreiros amanhã. Cura, Deus, que do Senhor, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o Senhor é a terra. Cura, Deus, que do Senhor é a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deixa que ele trabalhe na tua vida, deixa que ele te toque. Se entrega. Não se preocupa tanto em achar o teu próprio defeito, deixa Deus achar por ti. Ele vai te mostrar De o que Ele está te curando Em que Ele está te fortalecendo Uma coisa é certa Que o Deus que é rocha Está em nosso meio Não tenha pressa Não pense lá fora Leve os teus pensamentos cativos A obediência de Cristo E ao louvor e adoração Esses minutos podem significar Muito por toda a sua vida Santo Deus Ele é o Senhor Os anjos passeiam No meio do candeeiro E canto de manto De canto de manto De cantos Canto de manto As lágrimas que você vai colocar agora Significa a cura da tua alma Olha Pode o teu pai e tua mãe te abandonarem Mas o Senhor O teu Deus Jamais te abandonará Pois esta é a sua palavra Pode uma mãe esquecer Do filho das suas entranhas Do filho que amamenta Nos seus braços e no seu seio Todavia diz o Senhor Ainda que uma mãe se esqueça Do filho que amamenta Todavia eu não me esquecerei de vós Adolescentes feridas Adolescentes feridas na alma Mas hoje é noite de festa De canto de manto De canto de manto De canto de manto De canto de manto Santo, 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 santo Aleluia a Deus Aleluia a Deus Sabe por que você baixa a cabeça Pra todo mundo? Porque você ainda não tinha Esse bálsamo de Gileade Mas agora Muitos vão ver Uma pessoa diferente Muitos vão ver Muitos vão dizer Você mudou E você vai dizer Não, eu fui mudada Eu fui transformada Pelo poder de Deus Sou uma nova criatura Em Cristo Jesus Vinde, tornemos ao Senhor Pois ele nos despedaçou E nos sarará Fez a ferida Vida e alegra Nos revigorará Viveremos diante A um bálsamo A um som A um som Filha, filha de Deus Olha que coisa gloriosa Sabe, filha de Deus Sabe o cansaço Que você costuma sentir E canto, filha de Deus E canto Depois da cura desta alma Você não sente mais Vinde, filha de Deus Vinde, tornemos ao Senhor Pois ele nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou É o fôlego de menino Fez a ferida Filha, filha de alegra E nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas de águia Correrão, caminharão E não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Esta é a herança Dos filhos de Deus Médico em Gileade Respira fundo Sente A tua respiração soltou É o fôlego de Deus Há um médico em Gileade E a remédio em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Senhor Vim de voltemos ao Senhor Pois Ele nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou E nos despedaçou Médico em Gileade Vem sobre mim para curar Vem sobre a filha de Senhor Médico em Gileade Médico em Gileade A remédio A remédio em Gileade A remédio em Gileade Vem sobre mim para curar Vale mais um dia nos teus atros Pois ó Deus Que em outras partes mil Preferiria estar à porta da casa do meu Deus Que habitar nas tendas da impiedade Deus poderoso, santo, majestoso Deus que não é homem que mente Nem filho de homem que se arrepende Deus das profundas compaixões e misericórdias Deus que opera além do que pedimos ou pensamos Deus que nos surpreende E sempre opera maravilhas Deus que é santo Recebe a nossa adoração Todo o inclinar do nosso ser Pois o Deus vivo é a quem servimos É a quem adoramos É diante de quem nos encontramos Pois sabemos ó Deus Que por muitos caminhos errantes andamos Mas hoje sabemos que trilhamos o caminho A verdade e a vida Que é Cristo Jesus Capacita-nos ó Deus Ensina-nos A contar os nossos dias De maneira que alcancemos um coração Sábio Quebrantado e contrito Na tua presença Em nome do Senhor Jesus Leva o teu povo ó Deus Na tua graça Na tua paz Debaixo das tuas onipotentes asas Como está escrito Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas de águia Correrão Não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Assim despede-nos Senhor Pois sem ti Nada podemos fazer A graça do Senhor Jesus O nosso Salvador E o grande amor de Deus Nosso Pai As preciosas consolações A comunhão do Espírito Santo de Deus Seja na vida de todos aqueles Que verdadeiramente creem Que Deus tenha tocado na sua alma Aquele que assim deseja Que socorra Declara Amém Pois a vitória é nossa Amém irmãos Tenha paz Senhor para o sermão Amém 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 Amém